Então pessoal, aqui estão os ingredientes para a nossa receitinha de hoje, que é uma omelete de forno bem fácil, rápida aí para o seu almoço, para o seu jantar, tá bom? E essa omelete também é bom porque você pode usar os ingredientes que você tiver em casa e que você gostar. Aqui eu tenho cinco ovos, uma cenoura raladinha, meia abobrinha picadinha, cebola e pimentão bem picadinhos, um pouquinho de queijo e mussarela, pimentinha do reino, orégano, vou temperar também com mostarda e ketchup e sal. Então vamos ao preparo. Bom pessoal, então vamos lá. Eu também vou precisar de um pouquinho de farinha de trigo que eu não havia falado antes, tá? Então vamos bater um pouquinho aqui esses ovos com um garfinho. Vou colocar eles aqui em uma vasilha maior. Vou colocar pessoal agora a cenoura. Agora é muito simples, é só ir acrescentando os ingredientes e ir mexendo. A abobrinha. A abobrinha. Cebola e pimentão. Agora eu vou colocar uma colher de mostarda. Isso é bem opcional e bem a gosto. E uma colher de ketchup. Vou colocar um pouquinho de sal. Pimentinha do reino. Orégano. Um pouquinho desse queijo ralado. E duas colheres de farinha de trigo. Vamos mexer bem. Se você quiser colocar tomate, também pode colocar. Pode colocar um franguinho desfiado. Presunto. O que vocês quiserem, pessoal. E depois de tudo bem misturadinho, fica assim. A gente vai pegar uma travessa que possa ir ao forno. E vou untar ela com um pouquinho de azeite. E aí é só colocar a nossa amelete aqui. E aí é só colocar a nossa amelete aqui. E aí é só colocar a nossa amelete aqui. Prontinho, gente. Agora eu vou colocar esse restinho de mozzarela aqui por cima. Agora vamos levar para o forno por mais ou menos uma meia horinha. até ficar tudo bem assadinho, tá bom? Gente, acabou de ficar pronto. Olha só que delícia, gente. Olha só que opção maravilhosa para o seu almoço. ou para o seu jantar. Agora vamos ver como é que ficou. Olha só que delícia, gente. Olha que sugestão ótima aí para o seu almocinho. Olha. Hum! Deixa eu experimentar. Nossa, pessoal, muito delícia. Muito bom. Olha a casquinha douradinha por fora. Super molhadinho por dentro. Então, essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. clique no gostei, deixe seu comentário e até o próximo vídeo, tá? Hum! Olha só, gente. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. E aí